Vocês já conhecem a Glambox, mas e a Glambag? Aquela versão pichuchuca e super fofinha que a Glambox lançou. Quer saber o que vem nessa Glambag? Confira comigo logo depois da vinheta. Oi, lindezas! Tudo bem com vocês? Pra você que ainda não me conhece, é muito prazer. Meu nome é Thaís Rezende e eu estou aqui no YouTube todas as semanas com dicas de beleza, bem-estar e autoestima. Resenhas de produtos e caixinhas de beleza que a gente adora. Mas, além de caixinha, tem necessaire? Tem, gente! A Glambox lançou recentemente a Glambag, essa coisinha mais fofa do mundo. Ela é principalmente voltada para as pessoas que querem gastar menos, recebendo menos produtos. Você não quer encher sua casa com muitos produtos? Ou é só pra você? Você não tem com quem compartilhar? Porque no meu caso eu compartilho com as minhas filhas, com minha mãe, até com o marido. Gente, vem produto, tudo quanto é coisa boa, né? Na Glambox. Eles lançaram, então, ah, gente, tem pessoas que querem menos produtos. E essa é a proposta da Glambag. A Glambag, ela é entregue mensalmente aí na sua casa com 3 a 5 produtos. 3 a 5. Então, vai variar. Tem mês que pode vir 3, tem mês que pode vir 4, tem mês que pode vir 5. Todos os meses numa necessaire fofinha, personalizada, que vai somar mais de 100 reais em produtos que você vai receber aí. Quanto que você vai estar pagando pela assinatura da Glambag? Eu vou deixar o meu cupom de desconto, porque você também pode usar o meu cupom pra assinar a Glambag. Na assinatura mensal, se você usar o meu cupom, você vai pagar 44,91 reais. Se você fizer a assinatura semestral, você vai pagar 40,41 reais. Agora, se você faz a assinatura anual, que é aquela que compensa mais, Você vai pagar 35,91 reais e vai receber aí mais de 100 reais em produtos, mais uma coisinha fofa dessa aqui. Em outubro, eu recebi minha Glambag pela primeira vez e ela veio com o tema fadas. Já assistiu a minha Glambox de outubro com o tema fadas, eu tenho certeza. E veio aqui conferir o que veio na Glambag, né? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o que veio nessa fofurinha aqui e quanto de produto, a validade dos produtos e se eu gostei desse produto, será? Então, abrindo essa fofurinha aqui, eu já vejo que veio um lip tint, o gel tint Baby da Frederica. Veio desse item também na minha Glambox, tá? É excelente, gosto muito desse gel tint, dá aquela corzinha de saúde nos lábios e tem um sensorial super agradável. Esse gel tint tá com validade até 5 de 2024. Se você comprar ele por aí, vai tá na faixa de 16 reais e 14 centavos. Olha aqui. Eu tô com batom. Mas olha a corzinha que dá. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha o tanto que ele é... Dá uma cor bem bonita, né? E você pode usar... Gente, eu adoro usar esses tints, até como blush fica super natural. É só você espalhar bem, tá vendo a cor dele? Super bonito, né? Segundo item que veio na minha Glam Bag. Gente, veio dentro da caixinha. Eu tirei de dentro da caixinha, que vocês estão vendo que ela tá até amassada, porque ela tava toda espremida aqui dentro. Mas eu tirei e é um sabonete líquido Ilia da Natura, com 80 ml. Ele tá com validade até 11 de 2024. Adoro os produtos da Natura. Sabonete líquido a gente sempre usa, todos os dias. É aquela coisa super útil. Ele custa aí na faixa de 21 reais e 90 centavos. O cheirinho é maravilhoso. Hum, o cheirinho dele é muito gostoso. Terceiro item que veio na minha Glam Bag. Creme hidratante facial FPS 15. Hidratação e proteção UV diária, para todos os tipos de pele. 60 gramas. É da marca que chama Agradal. Nunca ouvi falar essa marca, mas pesquisei. Vi que vende na Drogazil, em vários lugares, por aí você vai encontrar. É uma marca antiga, desde 1937. Mas eu não conhecia não, tá? É um hidratante facial para todos os tipos de pele. Que tem até um fator de proteção 15, para ajudar aí na sua proteção diária. Ó. Hum. Gostoso o cheirinho dele. Lembra cheirinho de Nivea, tá? Mas ele é mais leve, ele é bem hidratante, mas um pouco mais fácil de espalhar do que o creminho da latinha azul da Nivea. Esse produto, ele custa aí na faixa de R$ 26,07. Ele tá com validade até 5 de 2025. E o quarto item que veio na minha Glam Bag, veio um celu capilar Intense Repair Tuché Victor, com 30ml. Ele tá com validade até 8 de 2024. É um celu capilar, gente, pra gente passar nos cabelos. Aqui nessas letrinhas minúsculas, ele fala que a gente pode aplicar umas gotinhas nas mãos e espalhar no cabelo. Não fala se usa no cabelo seco ou molhado. Mas eu acredito que como é um sérum, deve dar pra usar as duas formas, ó. Ele não é muito líquido, não. Talvez ele funcione como um... um... livinho? Não sei, tenho que pesquisar mais a respeito. Mas esse produto aqui tá na faixa aí de R$ 44,90 e veio na minha Glam Bag. Ou seja, vieram 4 itens na minha primeira Glam Bag. E somando tudo, deu R$ 110,00. Ou seja, mais de R$ 100,00. Bonitinha, né, gente? Pra gente colocar dentro da bolsa, pra gente usar as maquiagens, protetor solar dentro da bolsa, não ficar tudo perdido ali. Então, cada mês vai vir com o tema do mês a sua bagzinha. E lembrando, né, mais uma vez, que você pode assinar com super desconto usando o meu cupom de desconto. E aí, me conta, já viu a Glam Bag? É claro que quem assinar a box não precisa assinar a bag. Você vai escolher... Ah, qual que é o seu perfil? De quem consome mais produtos, de ter mais gente na sua casa pra consumir mais produto ou não? Você consome menos produto. Aí você pode assinar essa fofurinha aqui. Que eu achei que vale muito a pena. Me conta aqui nos comentários. Chegou até aqui e ainda não tá inscrito no canal? Aproveita esse momento e inscreva-se agora. Ativa o sininho de notificações, que você vai ser avisado sempre que entrar novidades por aqui. Compartilha esse vídeo com suas amigas e familiares, que é dessa forma que esse canal cresce. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.